Luciana de Sousa, França. Oi, Chico, sou sua conterrânea de Catolé. Você sentiu alguma dificuldade no meio musical por ser uma pessoa negra? Caríssima conterrânea Luciana. Olha, eu sou negro, nordestino, sertanejo. Então, de dificuldades eu entendo, mas, ao mesmo tempo, ser sertanejo, do interior, negro, pobre, faltou dizer pobre porque eu sou do sertão, mas não sou herdeiro de terras, isso foi me dando uma musculatura também. Foi me dando entendimento, compreensão do meu lugar no mundo. A minha mãe sempre me dizia pobre, mas honesto, preto, mas limpinho. Isso me irritava um pouco. Eu falei, para com isso, mãe. Ela falou, meu filho, você tem que ser sempre o mais honesto do seu rolê, vamos dizer assim, usando uma palavra que ela não usava. E você tem que estar sempre arrumado, porque quando olharem para você, quando você estiver com seus amigos brancos, porque eu estava no colégio de freiras, na cidade, e a gente é da zona rural, a polícia vai procurar o problema em você, não vai procurar neles. Então, seja sempre o mais correto, o mais honesto. Eu sou o pai de Chico César, e Chico César, a minha esposa, é esta senhora aqui, e é a mãe de Chico César. O fato de eu ter trabalhado em uma loja de discos dos 8 aos 15 anos de idade, com o Lunique, e ter visto na capa dos discos Milton Nascimento, Jair Rodrigues, Emílio Santiago, AGP, Vando, artistas negros, Erlon Chaves, Luiz Gonzaga, Banda de Pífano de Caruaru. Isso me deu uma certa tranquilidade. Eu sabia que, no meu ambiente, no ambiente artístico, eu seria bem-vindo. Mas é um caminho muito estreito. Eu quero que o meu povo, o povo preto, que me deu origem e que me enche de tanta informação, ele possa ocupar qualquer lugar. Claro. Né? Mamá África, a minha mãe, é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira, todo dia, além de trabalhar, como ir para a cortadeira, nas casas Bahia.